Meu amor, sem querer acabei de te escrever um poema, um poema de amor com toda intensidade, do meu coração apaixonado por você, e eu notei que virei um pobre poeta, um poeta que te escreve nos momentos de alegria e de tristeza também, mas principalmente de paixão, porque falar de você é viver uma louca fantasia, uma fantasia gostosa, ah, é tão bom, meu bem, pensar em você, é mágico, é glamuroso, é tão bom, e me faz viver essa paixão, essa paixão de te amar, e viver nesse mistério que é o encantamento de um sonho, já percebeu que eu tô te amando, não já? Pois é, é que eu descobri que você é a minha musa divina, uma musa linda, minha deusa grega, Ah, meu bem, se houvesse divindade em minhas mãos, e se o mundo realmente fosse meu, e se eu pudesse mudar as leis desse mundo, por certo que haveria muito mais tempo, para te amar, E nessas palavras que te escrevo, quero te levar para navegar na magia do encantamento, do meu sonho de amor, Você, queria poder mudar as leis da física, do mundo, pois assim eu teria todo o tempo para te amar cada vez mais, para amar a melhor e mais linda mulher, que é você, minha musa divina, E então, amor, até aqui já percebeu que eu te amo? Continuo, então, a falar desse amor, até que você perceba que estou te amando, pois também, se o mundo fosse meu, pode ter certeza, que haveria muito mais tempo para juntos nos divertirmos, porque eu sei que você gosta muito de sorrir, eu acho até que você, amor, nasceu sorrindo, você é muito engraçada, linda, inteligente, porque depois dos seus belos sorrisos, ah, meu bem, você é muito linda, você me mostrou nesses seus belos sorrisos, um amor divino, e eu sei que às vezes, mesmo o mundo sendo tão sofrido, você continua sendo, essa mulher, esperta, linda, amada, desejada, sei que você gostaria muito de receber milhões de beijos agora, beijinhos, beijões, beijos de língua estalada, sei lá, qualquer tipo de beijo, beijos molhados, sabe, nessa fantasia encantada, do meu mágico sonho de amor com você, queria saber, que viver com você, minha amada, é viver um sonho de realidade, um sonho consciente, sem preocupação, se eu realmente fosse o dono do mundo, por certo, que haveria mais tempo, mais tempo para admirar, a natureza, com as suas belezas, e os teus olhos, ó, minha doce amada, se eu fosse o rei do mundo, eu mandaria o meu eunuco, devidamente cortejado, pelas minhas armas, levar um monte de momentos mágicos, para você, minha mulher amada, e assim, você poderia viver, e se deixar levar, pelos meus sonhos, porque os meus sonhos, são, os seus sonhos, habitando o mundo, dos nossos sonhos, minha doce princesa, você poderia ter, todo o tempo do mundo, para, perseguir, o nosso sonhado, projeto de amor, amor, ah, meu bem, futuramente, os nossos dias, serão vividos, num mundo de magia, pois eu garanto, que em meus sonhos, te faço sorrir, todos os dias, da minha vida, por isso, minha doce, amada, minha princesa, me pego, escrevendo, esta, esta, prosa romântica, de amor, com carinho, com desejo, e com muito, amor, porque, te componho, todos os dias, as mais lindas, declarações, de amor, para, te mostrar, que o mundo, quando, temos alguém, do nosso lado, como, temos um ao outro, é um mundo, para se viver, não somente, em nossos sonhos, mas, em todos os momentos, porque, o nosso, mundo amor, é um mundo, de amor, paixão, prazer, o amor, com uma intensidade, fantástica, e por isso, eu aqui, sei que sou, teu poeta, apaixonado, a ti, te dedico, meu grande amor, esta simples, e pequena, prosa poética, para que você, possa, ser feliz, e continuar, sorrindo, com a minha, divina, e encantada, mensagem, cheia, de palavras, românticas, com a leveza, com a leveza, da minha voz, que te componho, mais uma vez, este poema, todo o seu, com todo o amor, do mundo, com todo o amor, que habita no coração, desse seu, poeta, apaixonado, louco, de amores, por você, minha doce, donzela, minha princesa, amada, é a você, que dedico, esta, e todas, as outras, mensagens, de amor, que saíram do meu coração, para chegar, um dia, a alcançar o seu, doce coração, também, eu sou, o seu, poeta, apaixonado, o seu, mineirinho, que ama, ler, suas mensagens, amor, e principalmente, ama, te fazer, as mais lindas, declarações, de amor, para te encantar, e para que você, viva esse sonho, de amor, ao meu lado, e então, percebeu, o quanto eu, amo você, te amo, meu amor, te amo, no meu mundo, e em todo o mundo, te amo, mais do que o mundo, receba milhões de beijos e abraços, do seu poeta, apaixonado, me, gł", melhor, o que, at Roosevelt, o que, Jesus, t Ariana. Legenda Adriana Zanotto